Boa noite galera, beleza? Seguinte, tamo saindo aqui do posto de today, today foda Ih mano, o bagulho aqui tá louco, mano, tá um cheiro de muéque no bagulho, hein? Tá bom! Que tira hein, mano! Eu vou filmar ali, vai, pode ir, pode ir! Eu quero filmar essas novinhas, hein? Falou moleque! Tá bom? Frio gordinho! Frio gordinho! Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Tô daquele jeito! No pique do Goiás! Estou indo dar um rolê noturno aqui agora de today a pedido de muitas pessoas! Eu vou dar um rolê, mano! Vou fazer aquele pânico louco, tá ligado? Tá aí um parceiro meu aqui da Titãzinha Verde! E vamos ver o que que nós encontra, tá ligado? Se você é novo aqui no canal, deixa seu like, se inscreve! Vai me ajudar grandão, beleza? Se você não conhece a história da today, acessa aí o desafio da XJ6 e CG125 Porque as vezes você pode tá boiando e falar Que que esse cara tá andando com essa moto velha aí no motovlog Sendo que eu queria ver uma moto que faz barulho Então, isso aqui é só pra distrair, tá ligado? Pra nós ver de qual que é Vocês podem ver que a today, ela corre muito Nesse espaço que nós esticou aqui Nós já deu top speed Meu amigo quase caiu aqui atrás Ele bateu o pneu da frente dele na roda de trás Essa anta de teta E quase que ele foi pro chão Vai com calma aí, jovem, senão você vai cair, eu sou trouxa! Livrar, mano! A today, ela não corre, ela não berra, mas ela dá tiro Tá vendo que o chão de fogo, mano? Dá tiro, velho Essa moto é foda, mano, ela é foda Então, se você gosta de today que dá tiro, você também dá like E vamos que vamos Deixa comentário aí abaixo, deixa qualquer coisa nos comentários, mano Qualquer coisa, comenta Eu leio todos os comentários Quando eu não tô dormindo, eu tô com a aba dos comentários do YouTube aberto no meu computador E acompanhando tudo que vocês comentam Beleza? Então, mano, escreve aí essa bodega Se por barzinho aqui, mano, ele fumega mais altas da noite, tio Esqueci o nome dessa porra aqui Estação Café Estação Café Fumega altas da noite, tá ligado? Porque daí o povo sai tudo ali pra fora fumar, sei lá O que é isso? Faz? Que lota, mano! Vou dar rolê aqui e vamos ver o que a gente não encontra, tá ligado? Já faz dia que eu não dou aquele rolê no fluxo E... mano Vou trazer dessa vez pra vocês de todei De todei, mano Todei chave, essa todeizica aqui, mano Dei fora da lei, mano Fora da lei nada, aqui é tudo certinho, entendeu? O escapamento dela é original Não vou colocar um escape aberto nela, nem caralho nenhum, não Por quê? Porque eu uso ela pra trabalhar, galera Entendeu? Eu uso ela pra trabalhar Olha como que não aterroriza esse bagulho aqui, ó Quer ver? Geral fiquei choque, moleque Ninguém entendi nada no bagulho, mano Os caras falam Mano, o que esse cara tá cortando o giro que você atudei? O cara parado bem no meio da esquina, tá ligado? Mas chega favorando o bagulho Chega chaveando também, tá ligado? Olha a imersidona louca ali dentro, mano Olha Para tudo, mano Abaçando o filme inteiro de tudo aí Salve! Mano, ele aqui é louco, mano Vamos pra porta da balada Não sei se tem nada na porta da balada, tá ligado? Eu só tô indo pro que vocês tá pedindo, mano Esse rolê aqui, mano É só diversão E o pior é que eu me divirto, mano, da Ana com a Tuday Por quê? Ela é uma moto simples, tá ligado? Ela é uma moto da hora, mano Pô, por que você quase caiu atrás de mim ali, velho? Você bateu no pneu de trás? Tá tranquilo, acabou Quase que ganhou o chão, quase que ralou a boca Você é louco, mano Achei que era a buzina da Tuday A Tuday não tem buzina? Qualquer hora, galera Eu vou trazer o vídeo da apresentação da Tuday pra vocês Vou mostrar detalhe por detalhe Dessa moto Até porque ela tem várias Vários detalhes, assim Que são Essencialmente dela Não é uma moto qualquer, entendeu? Ela tem vários detalhes Ela é foda, mano Ela é uma moto engraçada, tá ligado? E... Vou mostrar pra vocês certinho aí Só deixar o like, tá ligado? Vou arrebentar o like Não sei se esse vídeo vai bombar O que vai acontecer com essa bosta desse vídeo Ó, a faixa de pedestre ali na frente Os caras atravessam aqui, tá ligado? Por quê? Não sei, né? Alguém dá um diploma pra eles de pedestre do ano Tá descendo a Higienópolis aqui daquele jeito Daquele jeito Ele é tão louco Que brau, moleque Quem me viu mentiu Quem tomou tiro, é verdade Uhul 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 Top, 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 top Ó, o Audi nervoso aqui, não é o Edu Mas é louco esse Audi, hein, mano Loirona do lado, pai Mas aí, Natália, parceiro O Dio chegou lá, né, mano Que nada, rapaz Que daí bota as loiras na garupa da Today, irmão Ó o Dio pro caralho, ó O Today aqui é zica, mano Zica, zica, zica O que que é o zika vírus perto da Today? Não é nada Nada, 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 nada Vamos ver como que tá ali pra cima Eu acho que tá mó fraco, mano Só pelo jeitinho que tá aqui, tá ligado? Pelo jeitinho que tá aqui, o bagulho tá fraco, mano O que importa é o bolo louco, né? Vocês gostam do bolo louco? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Vocês gostam do fluxo? Vamos ver numa cidade menorzinha, tá ligado? Tem aquele fluxo pesado, pesadão, pesadão Não, todo mundo quer, tá ligado? VIXA! Tu odeia atira em porta de balada em Londrina? Três mortos, vinte feridos Brincadeira, mano, brincadeira O nego já vai achar que é verdade, tá ligado? Ai, caralho Hoje eu limpei o carburador dela, mano Ela tá mais macia, ela tava meio que morrendo assim Ela continuou morrendo, entendeu? Agora ela tá morrendo menos, entendeu? Ela tá numa morte mais de boa Tá mais sossegadinha assim, sabe? E aqui, e essa baladinha aqui? Nossa Senhora Segurança é trichoque É trichoque, segurança Ah, cara feia não Cara feia não Cara feia aqui é fome, tio Vou ver aqui que causa mesmo Já deu top speed nessa rua aqui, lembrando disso O painel já deu 300km por hora É o painel mais louco do YouTube O painel mais desgovernado do mundo Vai ver se esse dia eu tava pensando, galera Se um dia você ver dois cegos brigando Como que você faz pra separar a briga deles? Me responde no comentário Beleza, eu vou responder agora É só você chegar e gritar assim De faca não vale Vai sair todo mundo correndo, tá ligado? É, foi sem graça, tá ligado? Passar ali dentro do posto ali, mano Porque essas coisas acontecem de TJ Mas não acontece de Today Então eu vou provar que eu faço de Today Tá ligado? Porque eu não tô nem aí, mano Olha só aí as mina ali, moleque Olha aí o que que é mina no bagulho Nossa Senhora, mano Caralho Tá porra, não causou não Vixe Chama o Samu, tio Deus no comando O bagulho aqui é louco, mano E é isso aí, né galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são foda Deixa aquele like Deixa aquele comentário Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Muito obrigado mesmo Até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui!